Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Genial Analisa. Meu nome é Bruno Rosolini, eu sou analista de tecnologia. Se você por acaso não me conhece, muito prazer. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o setor de tecnologia. Depois disso a gente vai falar também sobre as empresas específicas desse setor que a gente começou as coberturas aqui na plataforma da Genial. Falando do setor de tecnologia, a primeira coisa que eu gosto de falar é que o setor é muito interessante, eu gosto muito, né? É um setor que abre um leque muito grande. Então eu separo as empresas em três grandes pilares. O primeiro delas são as empresas que provém tecnologia nos seus produtos e serviços. Então o core business deles é realmente fazer esses produtos tecnológicos como, por exemplo, o caso de LocalWeb e o caso de Totos. A gente tem um outro pilar que são as empresas que nascem direto do digital que é o caso de Melios, Mosaico, Bemob e Enjoy que são as empresas que a gente vai focar aqui nesse relatório, nesse vídeo também. E o último pilar são as empresas que possuem um legado físico só que elas passam também por um processo de digitalização. Muitas pessoas falam, pô, Magazine Luiza é uma empresa de tecnologia. Até dá pra falar que sim, só que ele é um pilar diferente desses aqui que a gente vai abordar nesse vídeo. Então como eu falei, o segundo pilar, empresas que nascem direto no digital. O que eu gosto sempre de falar, né? Pessoal que começa a pensar sobre empresa de tecnologia. A dinâmica do setor é totalmente diferente. Você não pode analisar uma empresa de tecnologia como se analisa qualquer outra. Então é muito importante que o investidor que queira ver a empresa de tecnologia, o analista que tá ali por trás, entenda essa dinâmica diferente. Então o que eu gosto de falar? Primeiro, muita inovação rápida e crescimento exponencial nas maiores linhas, nas principais linhas, como por exemplo a receita, o lucro, o lucro operacional e tudo mais. Então o que a gente espera quando a gente olha pelo menos as cotações dessas empresas? Um crescimento muito alto. Então é normal que a gente espere também muita volatilidade. Então é uma oscilação muito grande. Então quando você tá disposto a olhar sobre empresa de tecnologia, a olhar pra esse setor, entenda que isso é normal do setor. Tecnologia, volatilidade, crescimento exponencial, também bastante risco envolvido. A gente vai falar disso um pouco mais adiante aqui no vídeo, mas também tem os detalhes no relatório que você tem disponível aí na plataforma. Bom, falando um pouco da pandemia, tá? Como que foi o impacto disso nesse setor? Eu considero que a pandemia, em parte, teve um impacto positivo. Primeiro porque meio que obrigou as empresas todas a se digitalizarem, irem pro digital. Então mesmo aquelas empresas que não estavam preparadas, não queriam, elas tiveram que fazer isso. E óbvio, né? Então o e-commerce foi beneficiado por isso. Segundo pilar, a adoção por meio digital das próprias pessoas. Tinha gente antigamente que não gostava de comprar online, achava que era perigoso, pô, não curtia a loja, às vezes não tava na plataforma, só que isso tudo passou a acontecer. Então mesmo se as pessoas não quisessem, elas tinham que se digitalizar, porque teve todo o distanciamento social e os lockdowns nas cidades inteiras pelo mundo. Segundo o site business.com, 3% das vendas do varejo hoje no Brasil vem via e-commerce, mesmo com todo esse impulsionamento da pandemia. Quando a gente olha pra outros países, por exemplo, Estados Unidos, isso vai pra 8% e Reino Unido pra 15%. Ou seja, tem muito espaço ainda pro e-commerce crescer no Brasil, mesmo com esse crescimento que a gente viu aí nos últimos anos, dado a pandemia. Bom, você entendendo um pouco então dessa visão geral do setor, sobre essa dinâmica diferente, eu vou entrar um pouco nas empresas pra você conhecer. Óbvio, no vídeo eu não vou falar sobre tudo, não tem como falar aqui. Só que você vai acessar o relatório pra ler na íntegra cada uma dessas empresas, e óbvio, também todos os pontos positivos, negativos, e a relação toda com o setor, como eu falei. A primeira que eu gosto de falar é a minha queridinha da Bolsa, que é a Mélius. A Mélius foi fundada em 2011 e ficou muito conhecida como aquela empresa de cashback e cupom de desconto. O que eu gosto de pensar hoje? Cara, Mélius não é só uma empresa de cashback. Hoje ela vai muito além disso e o leque abriu demais. Tem serviço financeiro muito forte, como por exemplo, o cartão de crédito Mélius, foi o primeiro produto financeiro que eles lançaram. Também começaram agora com empréstimo, uma plataforma toda de empréstimo ali pra contratação também desses empréstimos, também de seguros. Então isso abre também a possibilidade pros clientes que acessam a Mélius de ter vários players ali pra escolher, isso é bem interessante. Um produto muito legal também de gift card e recarga de celular e também o mais novo deles que se chama Mélius Nota Fiscal. Basicamente você vai no estabelecimento, compra, escaneia sua nota e recebe o cashback de volta. Fora tudo isso que a Mélius tem feito, de novo, lembra da dinâmica do setor, inovação muito rápida. Então a gente espera que isso não fique por si só assim. Vai acontecer muito mais inovação ao longo dos próximos meses e isso tende a gerar cada vez mais valor. E eu gosto também de citar que a Mélius, ela também tem uma presença muito forte agora internacional com a recente aquisição de uma empresa chamada Picody. Então antigamente a Mélius tinha todo o know-how dela no Brasil. E ela falou, pô, vamos trazer uma empresa fora do Brasil que a gente consiga comprar e aí trazer todo esse nosso know-how de cashback, de inovação rápida dessa parte financeira e implementar nesses outros países também. Isso é o que vai acontecer com essa aquisição da Picody que é essa empresa. No relatório vocês têm um pouco mais de informação sobre isso. Oportunidade e risco, aqui sendo bem resumido sobre Mélius. Falando de oportunidade, é uma empresa asset light. Quando a gente fala de setor de tecnologia isso é muito importante, porque para você conseguir inovar rápido e para você trazer essa exponencialidade para dentro, você precisa ser leve em ativos. É isso que significa ser asset light. Segundo, um ambiente win-win na plataforma. A Mélius, elas têm três grandes players principais. Os clientes da Mélius, os parceiros da Mélius e a própria Mélius. Os clientes são aqueles caras que entram na plataforma, fazem a conta, enfim, têm um aplicativo para buscar as ofertas de cupom desconto, de cashback, para ver toda aquela gama de serviços. Os parceiros usam a Mélius para divulgar o serviço. Então isso é bom, fica um custo bem mais barato para a empresa divulgar através da Mélius do que fazer alguns tipos de campanhas específicas. E a Mélius, nisso tudo, ela acaba ganhando também dinheiro. Então é um win-win para todo mundo. Esse win-win para todo mundo acaba fazendo com que seja um ciclo virtuoso para crescimento orgânico na plataforma. Por quê? Quanto mais pessoas você tem conta na Mélius, mais parceiros você tem interessado em ser parceiro da Mélius. Quanto mais parceiros você tem, mais serviço, mais produto tem para os clientes, então mais gente tem abrindo conta. Ou seja, é um ciclo muito legal que vai acontecendo e a roda vai girando sozinho. Isso é bem interessante. Cross-sell possibilitado pelas relações positivas entre os produtos e serviços. Então ao mesmo tempo que a gente tem o cartão de crédito, por exemplo, tem ali também os empréstimos, aí você pode cotar um seguro. Isso é muito interessante, você consegue meio que fazer, como o próprio nome diz aqui, um cross-sell entre eles. E também eu gosto de citar a alta satisfação do cliente. Em empresa de tecnologia, é muito importante que o cliente seja satisfeito. Por ser um mercado de inovação rápida e muito competitivo, se você não atende bem o cliente, ele vai embora para o concorrente. E a Mélius tem feito isso muito bem, é bem interessante. Falar de risco, também você tem que saber, não tem nada, só é 100% positivo. Ainda tem uma boa parte da receita nos grandes players, nos grandes parceiros. Então, por exemplo, Magazine Luiza da Vida, como é uma grande loja, como é uma grande empresa, tem a maior parte da receita. Alta competitividade por profissionais de tecnologia, é uma mão de obra muito competitiva, muito cara. Então a gente tem várias empresas competindo por esses profissionais, especialmente empresas lá de fora. Então a Mélius tem que trabalhar muito bem a retenção dos funcionários para não perder essa mão de obra, que é muito importante para eles, para outras empresas e até para concorrente. E como eu falei, o mercado é altamente competitivo. Falando da próxima empresa agora, Mosaico, também é uma empresa que eu gosto bastante. Mosaico, para você não conhece, é uma plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o e-commerce brasileiro. E se você não conhece a marca Mosaico, provavelmente você conhece uma das outras marcas chamada Buscapé, que é a mais famosa deles. Fora o Buscapé também tem o que a gente chama de bonde faro e zoom. Basicamente, a funcionalidade das três plataformas é a mesma coisa, tá? Você vai ter ali um comparador de preço, onde você vai olhar o melhor preço para você comprar independente da loja, e aí depois, óbvio, você como cliente escolhe aquilo que mais te agrada. E você também tem uma geração de conteúdo, como reviews, comentários, se o produto é bom ou ruim. E isso ajuda também os clientes a perceberem se vale ou não a pena comprar determinado produto. Esse é basicamente assim, como eu gosto de dizer, o core business da Mosaico. Eles têm recentemente agora, eles lançaram uma parceria com o BTG, tá? Para serviços financeiros e também fizeram cashback para competir, como eu falei, com a Melius. Lembra, o mercado é altamente competitivo, então sempre tem as empresas inovando para tentar trazer os clientes para elas. Oportunidade e risco. De novo, de oportunidade. Asset Lite. Você perceba que se a empresa não é Asset Lite, ela já sai perdendo, porque ela não consegue inovar rápido. É altamente voltado para dados e inteligência artificial, então quanto mais dado a Mosaico tem sobre os clientes, sobre o produto que eles gostam de comprar, sobre aquilo que ele está buscando, mais assertivos são eles nas recomendações dos produtos, nos conteúdos que eles fazem, nos reviews, e acabam gerando mais venda para os parceiros também. Alta satisfação do cliente também. E óbvio, a motivação, como eu falei, cada vez melhorar mais a conversão em vendas, porque a Mosaico ganha por venda gerada. Então quanto mais venda ela gera, mais dinheiro ela ganha. Então eu acho isso muito interessante, porque a empresa sempre trabalha para gerar mais venda para o parceiro e consequentemente ganhar mais dinheiro. Então, vamos dizer assim, está bem alinhado todos os interesses. Risco, de novo, gosto de colocar setor competitivo. Eu digo até que pode ter um possível risco de canibalização entre as plataformas da Mosaico. Como elas são basicamente a mesma funcionalidade, comparador de preço e conteúdo, um cliente, por exemplo, do Buscapé, pode parar de usar o Buscapé para usar o Zoom. Ou um cara do Zoom usa o Buscapé. Isso é um risco, mas a empresa falou que já está trabalhando para mitigar um pouco isso daí também. Outro risco importante, os parceiros podem passar a implementar produção de conteúdo, que hoje é uma das vertentes da própria Mosaico. Então, por exemplo, hoje o Zoom, que é uma plataforma da Mosaico, está fazendo bastante review de conteúdo. Nada impede que um parceiro grande deles, como, por exemplo, uma grande loja de e-commerce, passe a fazer isso também. E aí, óbvio, se a própria loja faz isso, às vezes pode acabar roubando esse cliente da Mosaico. Próxima empresa, super interessante também. Eu gosto de chamar a Bmob de um gigante que não acordou ainda. E você vai entender um pouco o porquê, e, óbvio, leio o relatório. A Bmob é uma empresa de tecnologia focada na distribuição e monetização de vendas de aplicativos, jogos e serviços digitais para celular. Para o negócio funcionar, o que é interessante? Eles fazem um modelo, que a gente chama de B2B2C. Então, eles têm uma parceria com as empresas de telefonia, e essas empresas de telefonia oferecem o serviço para os clientes finais. Por isso que a gente fala que é B2B, ou seja, empresa para empresa, e depois para o cliente. Além dos canais tradicionais que eles têm de distribuição, que é, por exemplo, falar de um produto por SMS, mandar uma promoção, por exemplo, em uma loja virtual da Vivo, da TIM, eles também têm uma plataforma própria deles chamada Loop. E aí que está o grande valor. Essa plataforma, basicamente, ela é como se fosse uma inteligência artificial, uma máquina, que vai ser plugada dentro das parcerias deles, ou seja, dentro da TIM, dentro da Vivo, dentro das empresas de telefonia. E aí, essa plataforma vai trabalhar o dado daquele cliente para ficar disparando os melhores serviços para ele. Ou seja, quanto mais dado eles têm, quanto mais acesso a dado, melhor é e mais assertivos são eles na originação de vendas. Então, isso é bem interessante. Para mim, essa parte de trabalhar com dados, o valor está aí, entendeu? Então, a Bmob é muito importante por causa disso. Coloque isso na sua mente se você for um investidor dessa empresa. oportunidade, de novo, empresa AssetLite, não tem nem o que falar, já falei tudo por que uma empresa deve ser AssetLite. Ela é altamente data-driven, ou voltada para dados, como eu disse para vocês, a plataforma Loop, que é a plataforma de distribuição delas. Quanto mais dado tiver, quanto melhor elas trabalharem isso, mais assertivo vai ser na venda e mais dinheiro a empresa vai ganhar. Tem o modelo de revenue share que garante a receita a todos os envolvidos, garantindo uma fidelização. Gosto também de falar que a Bmob, por ser essa parceria B2B2C, ela foca só no core business. Ou seja, todo o atendimento ao cliente, o faturamento, todas essas áreas mais de suporte são feitas pelas próprias empresas de telecom. Então, a empresa consegue direcionar todos os esforços para fazer aquilo que ela faz de melhor, que é implementar a plataforma Loop e originar vendas, fazer toda essa distribuição e monetização de aplicativos, jogos e serviços digitais também. Por ela fazer essas parcerias com as empresas de telefonia, o mercado endereçável dela é gigante. Ou seja, quanto mais parceria ela faz, mais cliente ela tem para engajar e para atacar. Como risco, grande parte dos clientes estão concentrados nas grandes operadoras. Então, é normal a gente falar que a grande operadora vai ter mais gente, então mais gente está embaixo deles. Um possível fim da parceria pode até prejudicar o andamento da empresa. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, pode atrapalhar a escabilidade da Loop, no meu visão aqui, porque fica muito mais difícil você trabalhar com os dados. Mas a empresa já tem dito para a gente que ela tem trabalhado isso bem. E um outro risco que eu gosto de citar é que a penetração do Loop no segmento internacional ainda é baixa. Ou seja, lembra como eu falei? Quanto mais o Loop trabalha dados, quanto mais dado ele tem, melhor é a assertividade da empresa em direcionar os serviços para os clientes. Quando essa penetração é baixa, eles têm menos dados. Então, isso é ruim. E aí, o que eu digo? Pode ainda enfrentar a plataforma alguns desafios para se consolidar no segmento internacional. Mas, de novo, a empresa está ciente disso e ela está caminhando para mitigar esse risco. E, por último, a gente vai falar sobre Enjoy. Enjoy é um marketplace com foco principal em moda e lifestyle. O negócio começou como sendo um modelo C2C, ou seja, uma pessoa vende para outra pessoa com aquele propósito de as pessoas darem um destino às roupas que não usam mais, aquilo que não precisa mais e quer, por exemplo, sei lá, não doar para alguém, porque essa pessoa está vendendo, mas fazer um descarte, entre aspas, mais humanizado, mais sustentável, vamos dizer assim, porque você acaba vendendo aquilo para outra pessoa e não simplesmente joga fora. Hoje em dia, além de toda essa plataforma de marketplace C2C, também a gente tem lojas oficiais dentro da Enjoy que usam a plataforma para vender os seus produtos. Um ponto que eu gosto de falar aqui, as ações da Enjoy se desvalorizaram bastante nos últimos meses. Por quê? Forte debate sobre os produtos falsificados dentro da plataforma. muita gente questionou isso, a empresa acabou, na minha visão, não abrindo muito bem os dados e isso fez com que o mercado penalizasse bastante as ações, tá bom? No relatório que você vai ver aqui na plataforma do Genial Analisa, você consegue ver um pouco mais de detalhes sobre esse ponto, que eu acho muito importante. Vamos falar um pouco das oportunidades aqui, primeiro. O modelo é escalável, os consumidores podem virar vendedores e os vendedores podem virar consumidores e qualquer classe social pode entrar na Enjoy. Tem produtos de variados nichos aí, desde produtos mais baratos até produtos mais caros. A empresa é asset light, isso é interessante, como eu falei, e o mercado reutilizável tá em alta, então cada vez mais a gente começa a perceber que em vez das pessoas comprarem coisas novas, elas estão tentando comprar os usados pra dar um destino adequado pra isso. E a gente pode dizer também que o mercado de roupas usadas pode até superar o mercado de roupas novas nos próximos anos, né? Então, isso é uma tendência óbvia que pode ajudar a Enjoy a conquistar cada vez mais cliente e ter cada vez mais contas abertas na sua plataforma. Falando um pouco aqui dos riscos, tá? Não consideramos a empresa ESG, apesar disso ser divulgado pela companhia e ter, sim, alguns pontos do modelo de negócio que realmente é mais voltado pra essa parte de sustentabilidade, só que assim, produtos de procedência duvidosa não podem ser considerados ESG, porque você não sabe de onde veio, você não sabe quem que fabricou, você não sabe se foi usado uma mão de obra duvidosa ali pra não falar outra coisa. Então, assim, é muito importante que a gente esteja atento sobre isso pra conseguir classificar de fato se uma empresa é ESG ou não. Segundo, há uma gama de produtos falsificados no site, a empresa tem falado que tá trabalhando nisso, mas ainda é alto, ainda tem bastante gente oferecendo produto falso ali dentro, bastante gente que acaba comprando isso, então, meio que movimenta o mercado de produto ilegal, não acho isso interessante, acho isso um risco demasiado para o investidor. O correio é um dos principais meios logísticos, a gente sabe que o correio normalmente entra em greve, às vezes fica bastante tempo em greve, então isso pode afetar sim a operação logística da Enjoei, e a falta de rigor numérico e também da divulgação de números operacionais pra gente conseguir fazer boas análises aqui, isso também é algo que me deixa bastante com o pé atrás. Então, pra resumir tudo o que eu falei, a Melius é a minha top pick, acho que é a empresa que mais apresenta oportunidade para o investidor nesse setor, então é uma recomendação de compra, Bemob também, como eu falei pra vocês lá no começo, é um gigante que ainda não acordou, recomendação de compra também, Bosaico compra, e Enjoei, por todo esse risco demasiado que eu falei pra vocês, a recomendação é de manter. A visão geral do setor é bastante positiva, tudo isso que eu mostrei pra vocês ainda tem muito a crescer, e pra você encontrar o preço-alvo, o preço máximo que você pode comprar essa ação, acesse o relatório que tá tudo aí, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou não esqueça de passar nos outros vídeos e também ver todo o relatório. Forte abraço, valeu!